Paulo Borrachinha. Cara, o Borrachinha, cara. O Borrachinha é um cara que o o Vanellino convidou, acho que não vem aqui amanhã, meu melhor atleta amanhã. No Tuff. Ah, no Tuff, aham. É, que ele lutou com com o Marcio Liotta. Marcio Liotta, aham. E, cara, o Borrachinha, cara, eu me dou bem com ele pra caramba, cara. Vai ter vários contatos, vai. Cara, a gente se fala no Instagram, pouco, assim, mas quando a gente se encontra, a gente conversa bastante. Eu acho que o pessoal fala muito que ele é muito polêmico, né, que fala algumas coisas, mas eu acho que cada um é cada um, cara. Eu acho que o que a gente não pode fazer é fugir da nossa personalidade. Porque eu acho que depois do do Sony McGregor, muitas pessoas começaram a querer mudar a personalidade, querer falar. Cara, o cara que mais vendeu até hoje, né, foi o Jó SMPR, cara. E o cara é um cara de boa. É verdade, tu vende. O SMPR é um cara que mais vendeu da história. É um cara de boa, não tem polêmico. Então, eu acho que... E muitas pessoas começaram a querer forçar a barra pra ser polêmico. Perfeito, tô contigo. Pra ser igual o Sony e o McGregor, que se estragaram. Só que eu acho que o Borrachinho, acho que ele é assim mesmo. Acho que o jeito dele é assim mesmo. Não é, cara. Tu acha que ele é assim? Mas acho que não é forçado, acho. Acho que o Borrachinho é natural, assim, sabe? Então, assim, de gostar de polêmica, falar do adversário, apimentar, é. Então, agora tem muitas pessoas que se perderam de mudar a personalidade pra ser polêmico, achando que vão vender mais. Ganhar mais. Isso que eu falei não é assim. Mas o Borrachinho eu coloco como o dos nossos. Eu falei não é assim, até porque o McGregor, esse cara, todo mundo fala que o cara é um baita de gente boa, assim, todo mundo fala isso. E tu olha os negócios que ele fala. Pô, o Colleman, cara. O pessoal, pô, o Colleman, cara, a gente teve aquela desavença lá no Pride, mas, cara, o cara é amigão mesmo. Machucou o braço do Shogun. O que que deu? Porque o Shogun foi apoiar a mão na luta entre eles, tava apoiando, aí apoiou a mão, o braço do Shogun saiu fora do lugar. Foi o meu ano que derrubou o Pride. Ele continuou batendo, ele continuou batendo. O Shogun já tava assim, já com a mão, já tendo, como dizendo, machuquei. E ele continuou batendo, aí entrou, ah, eu tava lá, entrou ele. Bandelei, ninja. Ah, vamos ajudar também. Aí dá pra ver no vídeo a gente entrando assim, a negabete, separando. Inclusive, falando do Borrachinha, cara, quando eu fui ver a luta dele no Tuff, que o Vandelei falou assim, vai amanhã que vai votar o meu melhor atleta. Daí eu fui ver o Borrachinha lutar com o Lioto, com o Márcio Lioto, eu achei que a equipe errou numa coisa, cara. Eu achei que o Borrachinha cresceu muito nessa luta, cara. Ele ficou uma hora batendo repetas, cara. Pingando, suando. Antes da luta. Antes da luta, ele sempre foi um cara muito atlético, né? Só que eu acho que ele perdeu pro Lioto. Com o Márcio Lioto. Eu acho que ele se desgastou um pouco no aquecimento, eu acho. Passou do ponto. É, eu não digo nem que foi erro dele, sim, eu acho que da equipe, assim. De que ser o cara tão forte por muito tempo, cara. Porque o Tuff, eu não lembro se tinha hora pra entrar certo, igual assim, mas assim... Eu acho que sim. Mas eu achei que ele... Caraca, o cara tá pingando já, cara. Tu gosta de aquecer bastante ou o suficiente? Eu gosto de aquecer pouco. O suficiente, assim, pouco, é. O que que é pouco? Quanto seria? Quanto tempo? Cara, eu começo o meu aquecimento uma hora antes, mais ou menos, alongando bem devagar, fazendo uma soltura, alongando. É o mesmo, seu presidente. Daí eu vou colocando a sussunga, vou colocando as coisas por pouco, daí eu coloco a luvinha, bato um montaipete, do chute, sequência, alguma sequência, aqui eu sou ligado. É, tu fala uma hora antes, mas tipo, se o cara foi nocauteado lá das duas próximas lutas... Não, eu ia ser segura. Segura? No UFC você vai entrar, olha o que o Sarah fala, ó, falta 10 minutos, falta 5, falta 2. Tanto é que uma vez, uma cena engraçada, quando o Sakuraba lutou com o Shimmerock no Pride lá, que o Sakuraba fez o que, porque a gente foi com a nós, lembra? Sim, sim, sim. Ele fez na paz do Japão. Deu, ele chegou no... Ele chegou no... No Japão, e disse o Rujimar, pô, mestre, fica no meu corner. Mestre, pô, beleza. O mestrão foi no vestuário com ele pra entrar no ringue. Daí assim, e ninguém é maior que o Sakuraba ali, da equipe dele ali, na chutebox, a gente respeitava o mestre e o mestrão, mas no Japão ele não tem essa hierarquia lá com o Sakuraba. Ele era o maior da equipe dele. E o mestrão me contando, poxa, onde eu cheguei e sentei no vestuário, e chega na hora da luta, o cara parado, o cara assim, ó, quieto assim, não aquece, e o senador olhando, o cara não faz nada. Ah, falta 10 minutos, falta meia hora. O cara quieto, 20 minutos. E o Rujimar, pô, o cara não vai aquecer? 15 minutos. Ele levantou, colocou a sunga, coquilha, vamos, foi. Eu não acredito, que loucura. Olha só, imagina, é japonês, é diferente. Vocês têm muito contato, assim, junto com o teu adversário, antes de entrar? Tem algum contato visual? Não, na luta não, nem se vê. Só vê lá dentro, quando chega no octógio. É, a gente vê muito um dia antes, na pesagem. Eu vi uma série do Netflix, agora Point Break, que é de tênis. Cara, muito irado. E passou o episódio do Nadal, cara. Antes de eles entrarem no campo, assim, tem um corredor, onde fica, fica ali, sei lá, uns 5, 10 minutos, os dois, e as duas equipes juntos, no mesmo corredor. Até o pessoal chamar para eles entrarem. Cara, assiste, velho. Olha a presença do Nadal, quando o cara chega. Cara, ninguém consegue, tipo, ele começa a correr, aquecer, a fazer uns regorsos. No corredor, velho. Os caras, tipo, se pedem. Eles pedem ali a partida. É mesmo? Não, assiste o episódio. Como é que é o episódio? O nome é Point Break. Point Break. É. Mas sabe uma coisa? Break Point, né? Quanto mais eu vejo meu aniversário, acho que é. Break Point. Break Point. Como é que é a pronúncia? Ah, vamos botar aquela do show go dos ingleses. Não, 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 não. Bora, bora, bora. Mas sabe que... Quanto mais eu vejo meu aniversário, eu acho que eu fico calmo, cara. Não, não, bora. Mais vejo que ele é racional, sabia? Quanto mais eu vejo meu aniversário, apesar de coletiva, mais eu fico tranquilo, porque eu vejo que o cara é racional, o cara é normal. Assim, sabe? Não é uma loucura assim, ai, meu Deus. Não, calma. Então eu fico muito mais calmo quando eu começo a ver mais meu aniversário. Na pesagem, coletiva. Sim. Vamos lá, então o Borrachinho, o que é para ti? Desdossa. Tá bom, não posso concordar contigo. Vai lá, próximo. Tu nunca tinha botado a tua opinião em jogo. Como assim? Do Borrachinho. Nunca? Nunca. Eu acho que não. Agora saiu, vamos fazer um corte. Próximo, Ricardo. Não concordei, eu falei. Não concordei. Ah, não. Eu falei, não concordo contigo. Então. Eu não concordo contigo. Ah, tá.